Olá, pessoal! Meu nome é Daniela e eu sou do Brasil. Eu sou o melhor para o trabalho, porque como você pode ver? Eu amo a praia, a água, o sol, os animais, o esforço, o esforço, o esforço, e, de certeza, eu sou boa em comunicar. Bem, e eu acho que sou uma pessoa divertida. Aqui no Brasil, nós temos muitos lugares naturais, como a Queensland, e, em toda minha vida, eu fui para a dança. Eu tenho experiência e posso ter muito divertido neste lugar. Não importa se é frio ou frio, sonho ou chuva, junto com os amigos, eu prometo que eu posso fazer um bom tempo e mostrar a todos que a Queensland é o melhor lugar para visitar neste mundo. A vida é muito curta, vamos ter um bom tempo comigo na Queensland. Até mais!